bom dia meu sou marca nova vida vez de sempre achar pra vocês aqui a minha segunda produção também laranja ficando no vaso de enxertada ela não coloquei ainda não coloquei na terra vou ter que colocar em outro vaso ainda aqui a laranja ficando aqui a florzinha ainda aqui ó e outra nessa hora de ficar aqui vai só não precisa cascar ela se comeram com casca e tudo maravilhosa olha só que não é para entrar no vaso está só no jeito que eu comprei ainda não coloquei em outro vaso não coloquei terra no caso não é vaso está no vaso só não coloquei terra falta de tempo aqui ó coisa maravilhosa e aí e aí Obrigado.